Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos falar da terceira parte do código que foi decifrado nessa semana. Também vamos falar sobre Anomaly. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Depois de dois anos na versão beta e recebendo atualizações constantes, recebe então uma versão completa, a versão 1.5.1. Você pode baixar ele juntamente com a tradução feita por Angelo, do canal Aang-1. Você não precisa baixar as updates anteriores. Basta apenas fazer o download, descompactar e jogar, já que ele é standalone. Eles também mencionam que vamos ter notícias muito boas sobre essa versão no futuro, mas que pediram paciência. Há poucas semanas, foram resolvidos dois códigos que estavam escondidos nos itens que algumas pessoas ganharam, como falei nos vídeos passados. Agora seu próximo segredo parece que foi descoberto. Eles perceberam que nas cartas tinham fragmentos de textos, e descobriram que fazia parte de uma história que aconteceu na Rússia. Quem de vocês já ouviu falar no mistério de Jet Love Pass? Em breve, vou trazer a história e o game desse grande mistério da Rússia aqui para o canal. Parece que encontraram uma possível relação do enredo de Stalker 2. Será que juntaram o acidente de 86 com o mistério de Jet Love Pass? No texto encontrado, tinha isso escrito. Abre aspas. Os representantes da Universidade Nacional de Tchernivitz informaram sobre o desaparecimento de sete estudantes. Dois dias atrás, eles foram à Zona de Exclusão de Tchernobyl para estudar o solo e a natureza ao redor, mas desapareceram e não fizeram contato. Um grupo operacional de busca foi formado, chefiado pelo sargento Cirilo da Guarda de Fronteira e enviado para procurar os desaparecidos. Dois dias depois, em 9 de setembro, a equipe encontrou um acampamento estudantil, localizado a oito quilômetros ao norte da vila de Nivekoi. Sete mochilas, quatro jogos de sapatos e outros equipamentos turísticos permaneceram intactos. De acordo com o resultado da investigação posterior, o grupo deixou o acampamento com muita pressa, sem se importar com seus pertences. Forças militares adicionais foram enviadas para o local nas primeiras horas da manhã do dia seguinte. Eles rapidamente localizaram o primeiro corpo. Estava na floresta, alguns quilômetros ao norte da aldeia. Pertenceria a um dos alunos desaparecidos, Ivan. Nenhum sinal de violência foi encontrado em seu corpo, embora o grupo de busca tenha notado a expressão no rosto do falecido. Aparentemente, ele estava morrendo de medo de alguém ou algo escondido na floresta. Depois de alguns dias, mais cinco corpos foram encontrados. O cadáver parecia ligeiramente danificado, e a causa dos danos foi a alta velocidade com que o morto se movia pela floresta ao redor. Além disso, um detalhe específico foi encontrado em cada corpo. Uma pequena mancha roxa com um nível de radiação mais alto do que o normal foi encontrado neles. Os criminologistas estão investigando mais o assunto e tentando determinar as causas da morte de estudantes da Universidade Nacional de Tchernivitz. O destino do último membro do grupo, Dmitry Grinksenko, permanece desconhecida. As autoridades da usina de Chernobyl formaram uma unidade nacional para encontrá-lo. Um grupo de pesquisa também foi criado para examinar minuciosamente os pertences dos alunos desaparecidos. Fecha aspas. A inspiração dos eventos de Jet Love Pass, que mencionei acima, pode estar relacionada ao enredo de Stalk 2. Podemos estar lidando com uma adaptação da história, semelhante ao desastre de Chernobyl. Uma outra hipótese é que o último aluno desaparecido, Dmitry, pode ser o Stalker com o nome Skiff. Ou o Skiff faria parte da equipe de busca para encontrar o Dmitry. Existem muitas hipóteses, mas não temos dicas, porque até agora não foram capazes de combinar o texto acima com as mensagens telefônicas. Vamos esperar por mais notícias. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostou, deixa like, se inscreva, porque isso vai me ajudar muito. Valeu, pessoal, e good hunting, Stalkers!